Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha só vai, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Deixa a vontade, a prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar sem lado Ser poderista em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Mas e se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Mas e se a gente errar? A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Deixa tudo cortar Ah, 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 ah